Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a vovó Odete traz hoje uma receitinha de bolo. Hoje é um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. O que eu usei nesse bolo? Eu usei três ovos inteiros, meia xícara de leite de caixa, duas xícaras de trigo peneiradas, duas xícaras de açúcar peneirado, uma colher de margarina, uma colher de fermento em pó. Bati tudo junto no liquidificador e coloquei nesta forma aqui, pessoal, olhem só, essa forma que tem mais ou menos uns 20, 25 centímetros de diâmetro. Essa foi a forma que eu usei para fazer este bolo de brigadeiro. E no recheio, eu separei um pouquinho da massa, depois que estava toda batida já pronta, separei um pouco da massa e acrescentei duas colheres de achocolatado em pó e fui colocando no meio da camada da massa. E coloquei em duas camadas de massa e duas camadas dessa com achocolatado em pó e coloquei em assar em forno 200 graus por 30 minutos. Aí o bolo ficou pronto, eu retirei e já enquanto isso fui fazendo a cobertura. Nessa cobertura de brigadeiro, eu usei meia xícara de leite, 200 ml de leite de caixa, 200 ml de creme de leite e 200 ml de leite condensado. Leite de caixa foi somente meia xícara, tá bom pessoal? E uma colher de margarina, duas colheres de achocolatado em pó e fervi por uns 10 minutinhos até dar o ponto de brigadeiro e cobri por cima desse bolo já assado. Então repetindo, foi meia xícara de leite, 200 ml de leite de creme de leite, 200 ml de leite condensado, uma colher de margarina e duas colheres de achocolatado em pó. Isso para fazer a cobertura de brigadeiro. E depois que eu cobri o bolo, joguei em cima, eu polvilhei ainda com granulados de chocolate. E está pronto este bolo, agora vamos ver como ficou, se está bem macio.